Galera, é o seguinte, apesar de não ter falado disso aqui no canal ainda, já faz quase um ano que eu deixei de usar isolantes térmicos infláveis e comecei a usar isolantes do tipo caixa de ovo, dobrável, também conhecido como sanfona ou acordeon. E eu decidi fazer essa troca depois que o quarto isolante térmico inflável aqui de casa furou. Sempre que um isolante inflável fura, eu procuro o furo e remendo. Aliás, alguns furos são fáceis de achar, principalmente aqueles que são causados pelo contato com objetos pontiagudos, que geralmente são furos maiores. Mas alguns furos são tão microscópicos que só mergulhando na água ou passando sabão você consegue encontrar. Além disso, eu já recebi aqui no canal diversos relatos de pessoas que tiveram problemas com isolantes infláveis da City Summit, da Therm-A-Rest, da Nature Hike. Então, eu já não me iludo mais com essa ideia de que o produto mais caro necessariamente vai durar muito mais e vai valer o preço dele. E mesmo que esses isolantes tenham uma fabricação melhor ou usem materiais melhores, eles não estão totalmente imunes a acidentes que podem acontecer com qualquer pessoa. Por exemplo, a minha prima, há uns anos atrás, derrubou uma chave em cima do isolante e sentou em cima furando o isolante. Mas também tem aquele caso muito comum, que é o da pessoa que esqueceu de tirar um gravetinho ou uma pedrinha debaixo da barraca e acabou acordando no meio da noite com essa pedrinha cutucando as costas porque ela furou o colchão. Aliás, se você tem algum relato, deixe nos comentários que vai ser muito útil para as outras pessoas também entenderem o que eu estou falando. E para reforçar o meu argumento, né? Um detalhe interessante é que dos quatro isolantes térmicos infláveis que eu consertei, o que mais durou depois do conserto foi o mais barato. Os outros continuaram furando em outras partes difíceis de remendar, como esse aqui, que furou bem na dobra, tá vendo? Bem na divisória do colchonete. E foram ficando cada vez mais difíceis de se consertar, né? Até chegar a um ponto em que ficou inviável. A minha irmã já havia migrado para o isolante caixa de ovo em 2018, como algumas pessoas talvez tenham percebido no meu vídeo da travessia dos quatro refúgios. E eu decidi fazer o mesmo com esse meu isolante aqui, que era o meu favorito. Acabei trocando por esse caixa de ovo. Na nossa opinião, o maior problema desses isolantes infláveis aqui é que quando eles estragam e não tem mais conserto, a gente não tem o que fazer mais com eles. Porque eles são feitos de materiais que não dá para a gente reciclar e a gente também não encontrou nenhuma outra utilidade, né? Para um isolante inflável furado, para um colchão ou para um travesseiro furado. É diferente de um isolante de espuma, né? Que você pode usar para outras coisas no fim da vida útil dele. Você pode usar para a prática de yoga, para tapar sol no para-brisa do seu carro, para fazer pequenos consertos em casas, para fazer isolamento acústico, para fazer adesivos anti-impactos para suas portas de casa. Enfim, as espumas são materiais que apesar de ruins para reciclar, eles são fáceis de se reaproveitar. Como ninguém sabe o que fazer com o isolante furável, 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 com o isolante furável. Geralmente ele vai para o lixo, né? Aqui em casa a gente está guardando eles, a gente não sabe nem para quê, porque até o momento não surgiu nenhuma ideia. Se você tiver alguma ideia, deixa aí nos comentários que eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas também. Dito isso, nós optamos pelo isolante caixa de ovo, porque apesar de ele não ser tão macio e confortável quanto o isolante inflável, ele é muito mais confortável do que esses isolantes de EVA, de rolo, né? Eu consigo dormir de lado tranquilamente em uma caixa de ovo sem ficar com dor no quadril ou nos meus ombros. Além disso, ele é mais durável e mais fácil de se reaproveitar no fim da vida útil, né? Como eu já citei anteriormente. Ele nunca vai me deixar na mão no meio de uma travessia, porque afinal não tem como furar, não tem como ele estragar de uma maneira que vá atrapalhar muito o meu sono. A maioria dos modelos, como esse aqui, tem um acabamento à prova da água. Então, mesmo que chova em cima dele, né? Mesmo que ele esteja fora da mochila, ele não vai ficar encharcado. O valor R desse tipo de isolante aqui costuma ser igual ou até superior aos infláveis de três estações, que são esses que a galera costuma usar aqui no Brasil. E a única desvantagem dele, bem evidente, é o volume, né? Mas eu não considero isso um grande problema se você souber como carregar ele. Algumas pessoas penduram esse tipo de isolante embaixo ou em cima da mochila, na horizontal. E isso funciona bem quando você está num ambiente mais aberto, né? Quando você está, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, num local com poucas coisas que possam enroscar. Mas nas florestas, eu considero que a melhor forma de se levar um isolante desse tipo é deixá-lo assim, na vertical, atrás da mochila. Assim o isolante não vai ficar batendo em troncos, em plantas e qualquer outra coisa que possa ter nas laterais da trilha. Se a sua mochila tiver mais de 60 litros, você consegue geralmente colocar esse tipo de isolante dentro dela. Mas eu não acho isso uma ideia muito boa, porque além de ocupar muito espaço, você provavelmente vai dar uma amassada. Talvez você estrague as dobras do isolante, né? Então eu prefiro levar do lado de fora mesmo. Eu costumo usar esse isolante com a minha mochila da 3F, que é uma mochila que tem um compartimento específico para ele entre as minhas costas e a mochila. Eu diria que é um tipo de mochila que vale bastante a pena se você for adotar o isolante caixa de ovo. Enfim, acho que eu falei dos principais motivos que me motivaram a adotar o isolante caixa de ovo. Sendo que, obviamente, o principal motivador é a questão sustentável de reaproveitamento do material. E depois vem a questão financeira, já que ficar trocando de isolante inflável é uma coisa bastante cara. Espero que esse vídeo tenha servido como dica para pessoas que estão querendo comprar um novo isolante e estão meio inseguras em relação a comprar os isolantes infláveis. Vou deixar na descrição do vídeo alguns modelos de isolante caixa de ovo que eu recomendo, que eu acho bons. E por hoje é só. Valeu e até a próxima!